Fala pessoal, bora de rolezinho aqui na Oceã, feriado 7 de setembro, olha como é que tá a cidade aí, à noite, estamos aqui na cidade Oceã, litoral de São Paulo, bora dar aquele rolezinho aqui, mostrar pra vocês aí como é a cidade, está à noite, pessoal tudo andando aí de carrocela, olha como é que tá aqui, olha essa carrocela aqui, olha essa carrocela, olha o tamanho dela, olha o tamanho da carrocela, bem movimentada a cidade, bora atrás da carrocela aqui, tá parecendo um, aquela, como é que fala, centopeia, uma assentopeia Passa aí, valeu, 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 obrigado Olha a cidade como é que tá hoje, muito cheia, pessoal se divertindo aqui, olha aí, que gostoso que tá nessa noitinha aqui, na praia grande, pessoal, mesmo com esse friozinho, né, o pessoal tá aí curtindo, ó, o pessoal tá curtindo, assim, ele tava lotado, aqui o movimento tá menos, mas, bem gostoso, tá fresquinho, tá aquele friozinho, pessoal conversando nos banquinhos, nos passeando, feirinha tava lotada, olha as carrocela aí, ó, mais carrocela aí, pessoal andando em carrocela, fazendo aquela caminhadinha com a família Estamos chegando aqui na Vila Tupi, ó, nós sim, agora estamos na Tupi Ali é o totem da Vila Tupi, daqui a pouco chegaremos na fonte interativa, mas a fonte está desligada Beleza, pessoal, filmarei pra vocês um pouquinho lá no Boqueirão, na Guilhermina, ó o barzinho cheinho, ó, continua, ó, gostoso, olha o pessoal, acompanha o vídeo aí, aí pessoal, chegamos em Guilhermina, esse daqui é o restaurante Kioski Dona G, olha aí como é que tá movimentado, cheio, ó a fila pra entrar aí, ó, o pessoal tudo querendo aqui, praia grande continua lotada, estamos em direção ao Boqueirão, aqui é o Guilhermina, o movimento tá aí, ó, só começando os banquinhos, olha a fila que tá, olha a fila, olha a fila, olha a fila, olha a fila aí, bastante carrossela hoje aqui na ciclovia, olha o tanto de carrossela, olha aqui como tá cheio, 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 mais carrossela aqui, ó, muita gente aqui, andando de carrossela, olha como é que tá o calçadão aqui, movimento, bastante gente aproveitando o feriadão de 7 de setembro, aqui na praia grande, segue assim nossa noite, tá aqui gente passeando, partindo, restaurante tudo cheio, olha os banheiros aqui, ó, da praia grande, aí ó, passaria tudo lotado, não tem nem, vaga, olha o tanto de gente aqui, na Guilhermina, parecendo o final de ano, olha, olha, é isso aí pessoal, ficando com esse vídeo por aqui, né, quem não é inscrito aí se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha, estamos chegando aqui no, acho que a era do gelo, quanto mais vai se aproximando do Guilhermina, mais eu fico, ó, olha aí, olha o movimento na praia grande, bombando, chegamos aqui no castelinho da era do gelo, valeu pessoal! Uauuuu! Uauuu! Obrigado.